Neste sábado, a Associação de Senhoras de Rotarianos realizou o sonho de 15 meninas, estudantes de escolas públicas, de comemorar com a família e os amigos o seu aniversário de 15 anos com uma grande festa. O tradicional chá da folhagem, promovido pela SR, proporcionou a essas adolescentes um verdadeiro dia de princesa. Antes de subir na passarela para se apresentar, as adolescentes aguardavam ansiosas no backstage. Depois de um dia inteiro dedicado à produção da festa, as jovens debutantes estavam radiantes. Cada uma de nós aqui, as debutantes, eu acho que sonha com a tão esperada festa de 15 anos. Então, a gente só tem a agradecer a elas por estar proporcionando isso para a gente. E o nosso sentimento é de totalmente felicidade e muito gratos a todos que ajudaram a gente a participar. Então, não tem... o sentimento é muito feliz. Nossa, é uma oportunidade única, assim, que a gente tem que agradecer a Casa da Amizade, que está organizando isso para a gente. Nossa, é um momento único, assim, que só... muito feliz. Você sonhava em fazer uma festa de 15 anos? Nossa, é demais. Acho que é o sonho de toda menina, né? Ter o sonho de aniversário de 15 anos é perfeito. Está sendo mais do que perfeito isso. Na passarela, as debutantes brilharam como nunca. A festa que, segundo as tradições, apresenta a menina à sociedade, serviu como um rito de passagem para uma nova fase na vida dessas adolescentes. Além de proporcionar este momento, a SR ainda acompanha as meninas durante um ano com palestras e cursos de capacitação. O nosso compromisso com essas nossas debutantes, ele é um compromisso que a gente assuma agora no mês de setembro e a gente vai trabalhar com ela até junho de 2016, aonde nós, da Casa da Amizade, a gente procura acompanhar essas meninas, aonde mensalmente a gente se reúne com palestras, nós também oferecemos cursos a elas, nós vamos ter uma agenda muito bacana, bem cheia, aonde a gente quer que essas meninas, elas possam ter uma visão de um futuro melhor. Centenas de mulheres participaram do evento, que chegou em sua vigésima primeira edição. Durante o chá, também foi feito o tradicional sorteio de orquídeas. A renda da festa será utilizada para manter e aumentar o banco de cadeiras mantido pela SR, além de outros projetos desenvolvidos pela associação.